Os policiais penais de Mato Grosso do Sul terão acesso à carteira de identidade funcional específica para a categoria. Mais informações com Isabela Duarte. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, decretou por meio do Diário Oficial a novidade para o setor penitenciário de Mato Grosso do Sul. A nova carteira funcional terá uma identidade única para os servidores. Serão seis modelos utilizados para a identificação dos policiais penais, ativos e inativos. O documento, que será assinado pelo Diretor-Geral da Polícia Penal, segue o padrão das demais forças de segurança do Estado. Os recursos para a emissão já estão garantidos junto ao Instituto de Identificação responsável pela expedição do documento. Agora, os policiais penais serão cadastrados pelo Núcleo de Identidade Funcional, que dará encaminhamento à emissão. No site da AGPEN serão disponibilizadas todas as orientações e informações necessárias. Também será criado um e-mail para envio da documentação. A perspectiva é que na fase 1 sejam realizados os cadastramentos de todos os servidores ativos e aposentados. E a fase 2 seja parte operacional com a realização da coleta biométrica. No primeiro momento, na fase de biometria, serão atendidos os servidores ativos e inativos de Campo Grande. E depois, os do interior do Estado.